Considere a afirmação, Marta não atende ao público interno ou Jéssica cuida de processos administrativos. Uma afirmação equivalente à afirmação representada é a... Ai, meu Deus, o problema é de quê? Olha para cá. Volta, sublinhar para interpretar. O problema, deu um ou e falou equivalente. Galera, o problema é de equivalência. Por quê? Deu ou, falou algo de equivalente. Quando dá um coletivo C, então, ou um ou. Fique claro isso. Dá um coletivo C, então, ou um ou. E o pé de equivalente é equivalência. E aí, galera, equivalência. No método MPP, nós ensinamos o quê? Que são duas. Equivalência 1 e equivalência 2. Essas são as principais. Existem várias, tá? Essas são as principais. São as que mais caem. A equivalência 1, as duas relacionam o coletivo C, então, tá? Sendo que a equivalência 1, ela só relaciona o C, então. Já a equivalência 2 tem o C, então, com ou. Então, galera, técnica R já me diz o quê? Pensa atenção. Cara, aqui tá o ouro, tá? Se tá o ouro, isso daqui já é até mais avançado, tá? Isso daqui é um conteúdo já mais avançado lá do nosso curso. Eu vou falar aqui, porque, cara, na prova eu trouxe essa questão. Então, você já vai anotar. Equivalência que te dá o ouro, você usa a equivalência 2. A equivalência 2 é o famoso Neymar, beleza? Então, vamos achar. Eu deixei aqui pronto, ficou meio estranho, mas vocês vão entender. Olha, a galera já mandou, Neymar e tal. Aqui tá o ouro, não tá? Quando você vai usar a equivalência 2, ali que tem o ouro, o que você faz? Neymar, você muda pro ouro normal, que a gente mais usa. Neymar, você muda pro ouro e nega todo mundo. Neymar, você muda pro ouro, nega da frente e mantém atrás. Só que aqui, como tá o ouro, você não tem como mudar pro ouro. Então, o que tu faz? Tu faz a volta. Você muda pro 100, então, né, família? Você muda pro 100, então. Show? Mudou pro 100, então? Aí é só botar o menino Neymar pra jogar. Bota o Neymar pra jogar. Nega da frente e mantém atrás. Ó, Marta não atende ao público interno. Vai ficar como? Marta atende ao público interno. Show de bola? Marta atende ao público interno. Então, agora mantém. Cara, quando eu falo mantém, é manter o que tá escrito, tá? Jéssica cuida de processos administrativos. Então, fica Jéssica cuida de processos, tá? Admin. Beleza? Agora eu tenho que ver, galera. Vou separar isso aqui. Deixa eu copiar isso aqui. Agora eu tenho que ver, galera, qual das opções tem essa declaração. Vamos lá? Deixa eu colar aqui. Ó. Tem que ter essa declaração aqui, ó. Se... Ficou horrível isso, hein? Se Marta... Se Marta... Deixa eu te fazer. Vou pegar só isso aqui que eu quero, né, bebê? Vou pegar só isso aqui, né, bebê? Eu não quero pegar aquilo lá, né? Bom, agora vai. Rá, moleque. Tem que ter essa declaração. Onde tem essa declaração aqui, ó? Tem que ter essa declaração. A gente pode ter que ser isso. Se Marta atende ao público, então Jéssica cuida de processos administrativos. Qual letra que tem isso? Letra A. Se Jéssica não cuida de processos administrativos. Está errado. B. Se Marta não atende ao público. Está errado. C. Se Marta atende ao público interno. Então Jéssica não cuida. Está errado. Muito cuidado. Letra D. Se Marta atende ao público interno, então Jéssica cuida. Opa! Gabarito. Letra D. Que é exatamente a mesma frase que a gente botou, ó. Que a gente criou. Se Marta atende ao público interno, então Jéssica cuida de processos administrativos. Letra D. Beleza? Coloquei até aqui para ficar certinho. Zero trauma, né família? Vou te mostrar aqui o nosso curso para o TJ São Paulo. Porque nós preparamos um curso com todas as técnicas para você ganhar tempo. Coloca em pé. Tem de montão lá. Mais de 500 questões resolvidas em vídeo da própria Unesp. Então vamos lá. Você vai ter acesso ao quê ao adquirir o nosso curso? Você vai ter um módulo de matemática básica para recordar toda a base. Toda a base, tá? Você vai ter um módulo de matemática para o concurso TJ São Paulo com todos os assuntos presentes no teu edital. Vai ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso TJ São Paulo com todos os assuntos. Aí se eu tiver alguma dúvida, Renata, aí você vai ter acesso ao suporte na dúvida do aluno para tirar dúvida de aulas e questões. Aí entram os bônus que são sensacionais. O bônus 1 é o CTP Vunés. O que é um CTP? Centro de Treinamento de Provas. A gente resolve provas na íntegra, tá? Já o bônus 2 é o Sexo Vunés. Curso de Exercícios da Vunés. Que é o quê? São exercícios separados por assunto da Banca Vunés. E nós estamos até reatualizando esse curso. Já foi atualizado e estamos atualizando novamente. Aí vem o bônus 3. 14 simulados focados na Vunés. O bônus 4 você vai ter um CTP de português, sem questões, com a professora Débora Kelman. E o bônus 5, aí é a cereja do bolo. É o cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio lógico do TJ de São Paulo em apenas sete semanas. Isso mesmo. O cronograma... Cara, tem uma aula que eu te ensino a usar o cronograma. Tem tudo que tu tem que fazer. Na semana 1, o dia 1 que tu faz, qual aula assistir, qual aula assistir no dia 2, qual a revisão, tudo, 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 tudo. Não tem como. Sete semanas você dá para você aprender. Até a prova dá para assistir duas vezes o curso, mas o intuito não é esse. Que você aprenda em sete semanas e depois venha para o curso de exercício. Porque esse curso tem mais de 500 questões resolvidas em vídeo só da Vunés. Fora que a gente resolve nas aulas teóricas e tudo mais. Mas enfim, só nos cursos de exercício tem mais de 500 questões. Então assim, é isso. E o bônus aqui, que seria o seis, são mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai pagar por seis meses e vai levar um ano de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pagando apenas por seis meses. E aí você vai perguntar, Renato, quanto vai custar isso? Galera, custo? Aí você que vai me dizer, porque isso aqui não custa, é um investimento. Quando você passar no concurso, cara, eu te garanto que o valor aqui, o desconto que eu vou te dar, vai recuperar mais de 20 vezes. Sério mesmo. Se você quiser saber o valor, é só somar todo mundo. Soma todo mundo. Continha de padaria. Você somar tudo que tem aqui, o curso é completo, teu investimento seria dia 1.953. Cara, mesmo esse valor, se você comprar, vale a pena. E no primeiro salário, você já recupera. Mas eu vou te dar um desconto. Eu sei como é a vida de concurseiro, eu sei como é que estão as coisas. E de 1.953 vai sair por apenas 12 vezes de 30 e 72 no cartão de crédito. Menos de 1 real por dia para você aprender a matéria que vai ser o diferencial na tua prova. E se você for pagar à vista, ainda tem mais um descontinho. 2,97 à vista. Tá legal? Aí à vista você pode pagar no cartão de crédito ou no boleto bancário. Parcelamento apenas no cartão de crédito. O link está aqui na descrição. O Júlio está colocando agora no chat. Aproveita. E eu estou te esperando nas aulas para a gente começar para sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Para você detonar essa bagaça. Beleza? Como a Gabriela fez. Foi exatamente esse curso que a Gabriela usou e passou realizando o sonho dela de ser funcionária do TJ de São Paulo. Então, já entra aí. Já entra aí. E vamos que vamos. Ah, Renato, mas eu não quero isso tudo. Eu só quero o curso de matemática e de raciocínio lógico. Cara, só o curso de matemática é 397. Só o de raciocínio lógico é 397. Aí já vai dar 794 reais. Cara, você vai levar isso tudo aqui. E não vai ter o de matemática básica. Se tem o de matemática básica, não adianta o de matemática. Com isso tudo aqui, hoje, 794. Anotou? Só o de matemática e o de raciocínio lógico. 796. Está legal? 794, na real. 794. Se você vai levar isso tudo de 1.953, se eu comprasse tudo junto, para apenas 10, 12, de 30, 72. 2,97 a vista, entendeu? Você vai ter exercício. Esse curso, nós resolvemos mais de 1.000 questões em vídeo com vocês. E dessas mais de 1.000, mais de 500 são nos cursos de exercícios. Então, assim, cara, tudo que você precisa está ali dentro. Você não precisa mais procurar nada de matemática e raciocínio lógico. Então, não perde tempo. Clica no link que está aqui na descrição. Manda para o Júnior aí. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem. Pode mandar mensagem quero TJ São Paulo no WhatsApp do Júnior. Ele vai te dar todas as suas dúvidas e te ajudar para vir estudar com a gente, tá? Quero TJ São Paulo. E aproveita, porque hoje está esse valor. Amanhã pode mudar esse desconto, tá? Porque o valor é muito mais. Se você comprar só matemática e raciocínio, hoje, dá 794. E hoje, você está levando por 2,97 à vista. Só isso. Beleza? Show de bola? Então, não perde tempo. O João já falou. Batato demais, digitou errado, né? Top demais. Então, cai dentro. Renan Ivan, muito bom mesmo esse curso. Que bom que está curtindo. Provavelmente aluno. Está lá dentro. Show de bola? Então, não perde tempo. Valeu, família! Olha... Pronto.